Uma agência do Bradesco no bairro do Espinheiro foi alvo de um arrombamento na madrugada de hoje. O Sindicato dos Bancários diz que esta é a quarta ação registrada este ano e critica o método de combate aos crimes contra instituições financeiras desenvolvido pela Secretaria de Defesa Social. A agência do Bradesco é esta localizada na Rua da Hora, bem de esquina com a Rua Mélia, no Espinheiro. Depois da tentativa de invasão ocorrida na madrugada desta quarta-feira, o banco ficou fechado durante boa parte da manhã. E só voltou a atender a população no começo da tarde. Essas imagens mostram como ficou a parte interna da agência na área reservada ao guarda-volumes, antes da porta giratória. Veja que um pedaço do forro foi arrancado pelos bandidos, juntamente com uma das luminárias da agência. Após a tentativa frustrada de entrar no banco pelo teto, os criminosos fugiram sem ser identificados. Modos operandos bem usados por pessoas que não são assaltantes de bancos. Eles acham um fator de facilidade para entrar e tentaram, subindo em cima dos guarda-volumes da agência, tentar acessar o interior da agência pelo forro, mas não tiveram êxito. Ainda de acordo com o sindicato, esta é a quarta ocorrência criminosa envolvendo agências bancárias este ano. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, só no ano passado foram contabilizadas 71 ocorrências em agências bancárias, entre assaltos, explosões e arrombamentos. Mas, de acordo com o sindicato da categoria, este número é bem diferente do que foi apurado pelo órgão. Os dados da SDS são dados que nós não sabemos qual é a metodologia, mas que, com certeza, eles só querem computar as coisas que, de fato, chegaram ao sucesso dos assaltantes. E nós não. Nós achamos que qualquer ocorrência que houve, a população tem que saber. Isso tem que fazer parte da mancha do crime naquela região, para que a polícia possa agir. A Secretaria de Defesa Social disse que reduziu em 24% os crimes contra instituições financeiras no ano passado, graças ao trabalho que tem sido feito de combate a esse tipo de crime. Os números da Secretaria são obtidos a partir de boletins de ocorrência, de informações também repassadas pelos bancos. A SDS diz ainda que questionou o sindicato dos bancários sobre a fonte de dados. Como resposta, o sindicato teria afirmado que se baseia em informações divulgadas pela imprensa e em relatos informais, sem uma metodologia de análise e coleta de estatísticas. Por isso, crimes ocorridos fora das agências, por exemplo, podem entrar nessa contagem do sindicato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL